Eu queria que você me ensinasse, por exemplo, se eu fosse na rua e tivesse que aprender a dar golpes, umas coisinhas de defesa pessoal ótimas. Aham. Esquerra, eu sei que eu tô grávida, não sei o que, mas eu fiz jiu-jitsu. Não tem problema. Então, vamos supor, só tirar a minha calcinha que tá bem, me incomodando. Por exemplo, cheguei na rua. Cara, tem um arame de uma sutiã que furou um pouco do meu peito. Ai, meu Deus. Então, não tem problema. Não vai ser leite, não, né? Não, mas tá saindo já. Posso só? Tá saindo um pouquinho. Qual o problema? Não, então eu não vou tocar em você. Amor, eu sou lutadora, eu sou coroner já mais de 10 anos. Ok, 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 então vamos. Então, vamos supor, tem uma coisa que eu sei, vai me dar uma facada aqui por cima aqui. Americana. Ok, isso aqui é uma americana clássica. Então, você vem, por exemplo, chega um cara e fala, Fega teu saco! Entendeu? O cara vai com esse golpe, quer fazer só um sino com seu saco, quer girar, 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 depois soltar e o saco volta pra caraca. Como você defende disso? É um golpe muito comum em Manema. Não, tipo assim, você só faz assim então com a perna, que aí eu vou botar só meu joelho aqui e... E eu morro. Não, não, você morre. Tá, eu faço assim, eu vou chutar. É, eu só vou botar aqui. Mas aí, em câmera lenta, a gente não vai coisa. Eu faço aqui, faço aqui, eu aqui, ó, ó. Eu aqui. Mas eu perco a minha cabeça, mas perde a sua cabeça. Não, não, você caiu antes, já, tu vai sem força já aqui. Mas você perdeu os seus chastículos. Não, mas eu tô, ó, meu braço é bem maior do que o teu. E aqui as minhas unhas? Não, não pegou. Eu arranhei seus chastículos. Não, ele já tá acostumado a pegar já. Ih, a minha cara tá bem? Então é empate. Então é empate. Agora, por exemplo, eu chego com um cara que eu tô fingindo que eu ia te conhecer. Caramba, tudo bom? Como é que você tá? Eu venho por aqui e faço um pulo pirata bem grande. Ah, e você leva vantagem, você me ganhou. Eu levo vantagem. Ou desvantagem, que enfiar o dedo do lucro dos outros na rua também é meio ruim, né? Não é o que a gente quer parar essa sexta-feira. Dedo sujo, dedo sujo. Por exemplo, agora eu tô chegando aqui normal, tô atravessando a rua com você. Quando eu tô atravessando a rua, eu faço esse golpe aqui. Eu faço aquele cara do Street Fighter. Eu cotovelo teu saco, taco coisa na sua cabeça, faço um espanhola na sua cara e rebolo e facada com chupada de peito. Simples, normal. Nossa, e ninguém espera. E porque dá pra ver também, né? É, pois é. Mas se eu venho dar esse golpe aqui, ó, eu faço aqui, ó, vum. Aonde esse vum fui? Não, a minha perna só chega até aqui. Mas o meu filho atinge o seu rosto. É um raio do que... Quem? Pois é, Street Fighter, não tem esquiva, né? E qual é uma coisa que eu posso fazer antes aqui que te assusta? Não fala que eu já tô assustando, que eu tô maquiada, tô normal. Não, não, não. Você tá linda, mas qualquer movimento pode me assustar, né? Ah, meu amor. Eu não sei o que você vai fazer, né? Ah, ele é coisa mais linda. Obrigada, pode sentar. Teve que você tá aprendendo na rua, aprender coisinhas pra dar coisa? Um cara veio só com coisa, falei... Já teve esse tipo de coisa? Geralmente não, né? Geralmente a gente é meio conhecido atleta. Pelo estilo de orelha também, né? Ah, você já sabe? Aperta aí, assim, que é... Ah! Desculpa, desculpa, desculpa. Contração, puta que pariu, sacanagem. Não, mas é bem duro, assim, aí todo mundo identifica pela orelha, né? Não, agora eu apertava, tava zoando. Não, é com carinho. Então, rapidinho, então também aperta aqui, faz assim, bibi. Bibi. São fontes, agora. Você caiu num golpe da quinta série, a quinta série que habita em mim, Saúda, a quinta série que habita em você. E você não pode, por exemplo, tá lutando com um cara e faz um... O cara acha que você vai dar um soco, você faz só um ganso nele, faz só... Pode, lógico. É uma finta, né? Ou faz aquele que o irmão faz com a gente, que é só segurar a tua testa. Não segura a testa do cara assim, ele fica só sacando você assim. Como o meu irmão fez comigo a vida inteira. Então, porque você era pequena, né? E o cara já abriu as pernas e fez um peixinho de pulo debaixo da perna dele? Não pode esse tipo de coisa, não. Não, só em filme. Não, só em filme.